O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, começa agora mais uma edição do Cine Federal. A busca pelo sentido da vida, ou de uma vida melhor, permeia a nossa experiência humana. Esta jornada está presente no universo da arte escrita, falada, pintada e, é claro, filmada. No audiovisual, o procurar pode-se revelar um processo, e quando estamos no campo do documentário, algo que muitas vezes não consegue ser facilmente domado, porque é a expressão da vida, e esta não é tão exata quanto pensamos ser. Partindo da busca por outras formas de se ver a vida, Sarah Bonfim, diretora e produtora do filme Não Só Sereias ou Faunos, empreendeu uma busca por pessoas que tivessem essa mesma inquietação a respeito do sentido da vida. Você pode conferir um pouco do resultado no filme do trailer a seguir. Eu sempre morei na cidade. Estou acostumada a olhar na janela e não enxergar o horizonte. Aos 29 anos, quando engravidei, as mudanças foram intensas. A minha filha nasceu na banheira de casa. Aqui, por algumas horas, me senti parte do céu, das árvores, dos bichos, de tudo. Todos os seres que se movimentam, inclusive o cachorro, o gato, que eles são animais mais domesticados, mais parecidos com o ser humano, mas eles ainda têm a manifestação espontânea da naturalidade. A gente não sabe mais agir naturalmente, né? Está tudo errado. Então, aí, lógico, como está tudo errado, já que eu não dou jeito no tudo, eu vou fazer alguma coisa certa, né? Vou fazer alguma coisa legal aqui, vou andar de bike, vou plantar um troço, vou cuidar do lixo. Como é que eu estou contribuindo, né, para deixar esse mundo um pouco melhor? Mas não tem como deixar o mundo lá fora um pouco melhor se eu não entender do meu universo interior. E a força da inovação que a gente tem em pequenos atos, assim, da força revolucionária de pequenos atos do dia a dia. E Sara Bonfim é a minha entrevistada no Cine Federal de hoje. Seja muito bem-vinda, Sara, ao Cine Federal. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite. Então, a gente viu ali, né, nas imagens, que o filme, ele é essa busca, né, por uma visão alternativa da vida ou uma outra visão, vamos pensar assim, né? Como que surgiu essa ideia de você empreender essa jornada aí? Antes de eu engravidar, eu estava sentindo uma necessidade bem grande de ter um contato maior com a natureza. E como que eu percebia a natureza na cidade. Então, eu queria fazer um filme sobre isso. Eu não sabia muito bem o que era, mas fiz o roteiro, tentei o edital do mercenato na época. E durante o processo, antes de sair o resultado, eu engravidei. E foi muito intenso, porque o que eu estava buscando realmente veio, ainda mais que eu fiz a escolha de ter a minha filha em casa. Então, de vivenciar essa natureza em mim também, até o último segundo. E eu decidi então que o filme, eu já tinha personagens pré-concebidos e tal, mas ia ser uma coisa completamente nova do que eu tinha pensado. Ia ser realmente esse meu processo de buscar esse contato com a natureza. E depois de ser mãe, então, como que ia ser isso? Certo. E assim, como que a natureza existe na cidade? Então, é muito curioso, porque a gente esquece que a gente é a natureza. Falar, não, mas a cidade, aquela selva de concreto. Curitiba também tem esse lado bom de ter muitas árvores, muitos parques. Então, a gente vê que tem uma relação bem interessante. Dá para coexistir com a natureza na cidade. Principalmente em Curitiba. A gente vê que, embora seja o rio Belém, por exemplo, embora seja um rio ignorado, que não está vivo, ele está escondido, ele passa por baixo. Mas em alguns pontos você ainda consegue ver o rio, você consegue ver algumas árvores que estão sendo plantadas por pessoas da cidade. Você consegue, no próprio passeio público, ver os animais. Tem até uma cena que apareceu no trailer dos macacos com os carros atrás. Então, está ali, está junto. E é muito louco, porque a natureza resiste. Então, no meio dos paralelepípedos, você vê nascendo uma erva, você vê nascendo uma plantinha. O ser humano esquece, então, que muitas vezes que é natureza, que é, enfim, faz parte desse processo? Com certeza, eu digo por experiência própria. Eu achava que a natureza era algo distante que eu deveria buscar, até engravidar e ver aquele ser estranho em mim. E eu me comportando, muitas vezes, como um bicho, quem já engravidou sabe disso, mas é muito louco. Sim, sim. Aquele instinto, aquela coisa toda que vem. E perceber que, nossa, uau, inclusive no parto, uau, eu também sou animal. E daí, assim, mudou completamente o seu roteiro a partir disso, né? Esse evento de você estar grávida, né? Tanto que isso é bem importante, né? Você coloca a banheira como um símbolo ali, né? Do que, aonde você se conectou com a natureza. Como que isso influenciou? Que filme será que seria se você não estivesse grávida? Eu acho que seria o filme de alguém que tem a curiosidade de uma relação mais próxima com a natureza, que tem essa vontade, mas que está vendo de fora ainda, sabe? E eu lembro que, inclusive, um dos personagens que eu tinha pensado era um tratador de animais do zoológico. Que depois já não fazia mais o menor sentido para mim. E se tornou alguém que está ali naquele bioma, né? Enfim, está integrado. E eu acho muito interessante, né? Essa questão de botar um outro olhar, né? A câmera acaba revelando ali uma outra cidade, né? Ou cotidiana para caramba, né? Que a gente vê os macacos ali. Eu até te perguntei, tá, mas isso é Curitiba? Sim, né? Eu passei o público, um dos lugares mais tradicionais, né? Mas só pelo fato de você mostrar esse... Que, em teoria, a gente olha ali um contraste entre o macaco e os carros e coisas assim, a gente já percebe outra coisa, né? Então, eu acho muito interessante esse trabalho que você faz, assim, de revelar uma outra cidade, né? Ou uma outra forma de se observar a cidade, né? Exato, porque a cidade é a mesma. A questão é o olhar, né? Que lente que eu estou usando, né? Que óculos que eu estou usando para enxergar essa cidade. E eu pensei muito nisso e fazer algumas tomadas, assim, micro e macro, sabe? Cenas bem fechadas e cenas bem abertas para até refletir como o próprio universo, esse movimento de expansão, de contração, enfim. Bom, Sarah, tem uma coisa muito interessante aqui, que é o título do filme, né? Que ele, de alguma maneira, vê essa questão com a natureza como uma coisa bem... Uma tradição antiga, né? Uma tradição que vem lá da antiguidade, a questão dessas figuras, né? Do fauno, da sereia, do sátiro, né? Por que você decidiu chamar a sua obra dessa forma? Porque quando eu comecei a pensar na integração do homem com a natureza, a primeira coisa que me veio à mente foram esses seres da mitologia grega. E é interessante porque eu pensava, nossa, alguns são vistos como monstros, mas ao mesmo tempo era algo muito comum no cotidiano deles, era algo falado, era algo muito mais presente do que hoje em dia. Seres que são metade bicho, metade gente. Então, eles já viam, de certa forma, essa integração. Eu pensei, gente, é isso. Não que a gente vá ser como a sereia ou como fauno, mas a gente, sim, tem uma parte que é animal. Assim como tem uma parte que é humano, que tem a capacidade de raciocinar, de fazer escolhas, mas sem negar a nossa natureza. Sim, essas alegorias, elas são sempre válidas, né? Tem quatro, três, quatro mil anos, dois mil anos por aí, né? Mas, enfim, né? São sempre válidas para a gente repensar nessas nossas atitudes. E como que você chegou nessas pessoas, né? Quem são essas pessoas que você entrevista no seu filme? O Goura, eu já conhecia antes, sou amiga do pai dele, o Jax, já tinha entrevistado o Jax, é uma figura da cidade. Aí ele inicia, eu me aproximei durante o parto, ela me deu aula de yoga, ela também tinha ganho a filha dela em casa, então ela abriu o caminho para mim. E o Goura me apresentou o Claudio Oliver, que é uma pessoa super interessante, ele tem uma estação de permacultura, ele começou plantando num terraço de casa, tomates, e foi parar num lugar de sei lá quantos hectares, assim, plantando o seu próprio alimento, produzindo quatro toneladas ao ano, sem nenhum agrotóxico, sem nada. Do tomate para o... É muito boa a história do Claudio. E ele tem todo um viés político, assim como o Goura, que tem a questão da mobilidade, da yoga. Na época a gente também estava participando do processo de construção da Praça de Bolso do Ciclista. Depois eu conheci a Terezinha Vareschi porque eu tinha ouvido falar, ela é presidente da Associação dos Protetores de Áreas Verdes de Curitiba, ela tem uma floresta em casa, e a missão de vida dela é proteger essa floresta e as pessoas que têm florestas em casa para que a especulação imobiliária não tome conta. Que é extremamente agressivo. Extremamente agressivo. Um movimento que é... Aqui talvez a gente sinta com mais intensidade pelo fato de que a gente tem muitas áreas verdes em Curitiba, mas é algo do Brasil inteiro. E é muito interessante esse trabalho que eles fazem para preservar essas áreas. Nossa, é incrível. É um trabalho lindo e de resistência. Todos os personagens do filme, de uma maneira ou outra, estão apresentando a sua forma de resistir ao sistema e de uma maneira pacífica e em busca de um mundo melhor. Aí tem o mago jardineiro, que trabalha com jardinagem orgânica, ele é professor de permacultura, é um jardineiro filósofo, uma pessoa extremamente interessante e engajada. e temos também a Zankara, que é uma... Como que eu posso definir a Zankara? É uma curandeira. Ela trabalha com o xamanismo e ela cura as pessoas através da natureza, com ervas. É bem bonito o trabalho dela. Que é aquele canto que a gente vê ali no trailer, que é toda aquela questão lá. Como que as pessoas vão, por exemplo, nesse espaço que você falou aí do xamãismo? Como que elas se sentem lá? Por que elas procuram? O que o filme revelou para você com relação a isso? Realmente, eu estava mostrando o meu processo, porque a primeira vez que eu fui em um ritual xamânico, eu estava grávida. Ok. E foi com a Zankara, por isso que eu também quis filmá-la. Eu fui em um Temascal, que é um ritual que eu mostro no filme que acontece. É uma tenda que acontece há cerca de 400 anos, os maios, os aztecas faziam. E pode chegar a 50 graus o calor. Nossa. A primeira coisa que eu pensei, as pessoas tocando tambor, fazendo barulho de bicho e tal, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Era muito diferente. É um estranhamento bem grande, sim. É um estranhamento bem grande. E eu pensei, por que está todo mundo aqui fingindo que é índio e não é índio? Até que eu cheguei à conclusão que, na academia, a gente estuda diversos filósofos que não são daqui. A gente está sempre tendo referência, inclusive de outros cineastas, de pessoas que não são daqui, e tudo bem, são pessoas que influenciam. Por que não seria tão verdadeiro quanto uma cultura que fala da integração com a natureza, que fala da terra, que fala dos elementos? Não tem como não ser mais verdadeiro que isso. Sim, claro. Porque não tem essa referência também. Certo, e daí foi por isso, né? E assim, esse seu processo, por exemplo, de ter a criança em casa, você sentiu algum medo, alguma apreensão? Porque é uma decisão corajosa, assim, de ter sua filha em casa. Como que foi esse processo para você? E o momento em si do parto, que eu acho que é uma parte bem importante, chave também, para que a gente entenda como que você percebeu essa visão total aí, né? Eu não sou contra o hospital e nem a necessidade de se fazer cesárea. Então, se eu precisasse, em qualquer momento, fazer, ok. Mas, ao mesmo tempo, eu confiava na natureza e confiava no meu corpo. Eu sabia que o meu corpo tinha condições plenas de me auxiliar naquele momento e de agir perfeitamente. Ele tinha uma sabedoria própria. Eu estava muito confiante nesse sentido, sabe? De que eu tinha condições, de que o meu corpo sabia o que fazer. Embora a minha mãe não tenha metido de parto normal nem nenhum dos meus irmãos. Então, eu queria resgatar isso. Sabe? E tinha, para mim, era um ritual. Eu sabia que era uma espécie de ritual e, como eu digo no filme, todo ritual implica em dor. Ritual de passagem, geralmente, é assim. Então, é um ritual de passagem. Eu ia deixar de ser a filha para me tornar a mãe. E, claro que teria dor nisso. Então, eu já estava... Eu não estava lutando contra a dor. Eu sabia que ela ia acontecer. Então, isso ajudou bastante. Então, você não negou isso, né? Não neguei. É um processo natural e vai acontecer assim. É. E, realmente, senti muita dor. Mas, serviu de inspiração. Foi um momento importante para você, né? Muito, muito. Foi uma abertura de consciência muito grande, assim. Ok. E daí, também, tem a questão da placenta, né? Que você também coloca no filme, né? Sim, porque, na época, a gente estava construindo a Praça de Bolso do Ciclista e, quando a gente tem o filho em casa, a placenta sai com a criança. No hospital, a gente não vê para onde que vai aquela placenta, né? E, em casa, eu tinha uma placenta e pensei, o que eu vou fazer com ela? Geralmente, a gente planta. É, porque, né? O órgão que alimentou meu filho e tem muitos nutrientes. E, quando você planta, nossa, as plantas ficam lindas. Um adubo muito bacana, assim, para a terra. E essa coisa da volta também, né? Exato. Que é muito interessante. E ela tem o formato de uma árvore. Toda essa história. E, como a gente estava no processo da praça, eu sabia que iam colocar o IP lá na praça. Falei, olha, é ali que eu vou colocar a placenta da Júlia, então. Certo. E é o que a gente fez. E está lá, certo. E, assim, momentos marcantes que você lembra, durante a produção, que realmente tenham contribuído, para você fazer essa visão total que a gente vê no filme? É um filme que tem bastante foco nos personagens, embora eu vá permeando com um discurso próprio. Então, teve um momento, por exemplo, que o carro capotou. O carro da equipe. É mesmo? É. E foi bem assustador. Veio a ideia da morte. E eu coloquei isso no filme. A gente parou as filmagens por alguns meses. Então, foi uma questão que eu achei interessante colocar também. Sim, sim, sim. Como que você vê o audiovisual enquanto processo? Que isso é muito importante, assim, para a gente perceber no documentário. Isso se torna ainda mais e mais possível de ser feito. Como que você vê essa questão? Então, para mim, hoje em dia, na verdade, eu sempre me interessei por filmes que tivessem, que trouxessem uma abertura de consciência mesmo. Que trouxessem alguma coisa de diferente. E para mim, estava muito claro que era isso que eu queria. Eu queria ser o mais verdadeira possível. Por isso que, depois que eu fiz ficção, estava muito complicado para mim fazer ficção de novo se eu não falasse a respeito de algo que eu realmente conheço. Claro. Então, eu imaginei que, tá, qual é o universo que eu mais sei? É o meu. Como é que eu posso falar disso sem ser uma coisa chata que esteja só falando de mim o tempo inteiro? É trazer questões que falem a respeito da condição humana. E que eu seja só um canal para falar de algo maior. Então, para mim, o filme de processo é isso, sim. É você falar do seu processo e o audiovisual permite isso. E eu acho mais interessante ainda quando você traz para um contexto maior. Você aproveita todos os acontecimentos para ter um, não só um início, um meio e um fim, mas para também você trazer coisas novas para as pessoas, né? Claro. E como que foi a recepção do seu filme? Foi bem interessante. Eu tive várias, várias, vários tipos de retorno, mas vi muita gente se emocionando, assim. Basicamente, dois tipos de pessoas. ou quem estava interessado em seguir esse caminho e viu no filme, nossa, realmente posso chegar lá, eu consigo isso. Ou quem já estava nesse caminho e só viu mais uma confirmação e gostou. E, Sarah, o que você diria para as pessoas que, assim, acham isso totalmente descabido, que acham que, sei lá, não conseguem enxergar, digamos, que a realidade é feita de múltiplos caminhos e não só aquele que a gente, enfim, né, que é mais usual, mais tradicional, vamos dizer assim. O que esse filme apresenta são caminhos alternativos, não que sejam o melhor caminho, mas só para a gente perceber que existem outras opções. As pessoas costumam dizer, ah, mas como é que eu vou fazer tal coisa, como é que eu vou ter filho em casa, que loucura, é impossível. Mas, porque parece mais cômodo o caminho que geralmente se toma. Mas, às vezes, não é. Às vezes, o caminho que a gente resolve lutar e seguir por conta própria, na verdade, acaba sendo mais fácil do que o caminho que as pessoas que fazem parte do sistema, bom, todo mundo faz parte do sistema, mas que adotam o que a maioria adota, sabe, costuma assim. Certo. E, assim, também você mostra que a gente não precisa ir longe, né, da onde a gente está para viver experiências diversas e que talvez contribuam muito para o seu crescimento pessoal, não preciso ir para o Tibete, por exemplo, para fazer uma meditação, alguma coisa assim, ou encontrar alguma outra coisa, né. O seu filme mostra que a gente pode, está tudo próximo, está tudo perto da gente também, né. E as soluções são bem simples, na verdade. É plantar um temperinho em casa, é dar uma volta no parque, perceber o que está te cercando, qual é a natureza que está se apresentando, é plantar uma árvore na cidade também e, assim, fazer parte também do processo de urbanismo dessa cidade, por que não, é, dar uma volta de bicicleta, sei lá, na verdade é tudo muito simples. E é esse fazer democrático do dia a dia, né, é a política do dia a dia, que também se contrapõe a esse pensamento que a gente tem da política instituída, né, ou do político clássico, né, a gente pode fazer política no dia a dia, na conversa, né, e nas atitudes principalmente, né. Nossa, com certeza, a partir do momento que eu escolho o que eu vou comprar no mercado, por exemplo, se eu sei que tal rede de lojas já sofreu uma espécie de intervenção, enfim, já foi denunciada porque trabalha com, tem trabalho escravo, eu vou continuar comprando nessa loja, né, ou eu vou querer comer o meu alimento orgânico ou com um agrotóxico, ou meio como eu vou me locomover pela cidade, eu vou de bicicleta, eu vou de ônibus, ou eu vou sempre ir de carro, se eu vou para um lugar mais perto, eu preciso realmente ir de carro, são coisas assim, é pensar num bem maior também, né, não só no que é mais confortável, digamos assim. Muito certo. E assim, você tem planos assim de continuar a fazer algum outro filme, como que você vê essa questão do próximo trabalho, né, que é sempre tão importante, né, assim, caro, assim, para os cineastas, né? Eu tenho, eu fiz alguns trabalhos em videoarte, fiz para a Bienal de Curitiba, fiz um agora para uma amiga, a Carla Keiko, eu fiz uma performance, eu filmei, e estou fazendo o que vai aparecendo, assim, e eu tenho pensado em demorar um tempinho agora para filmar, não tem mais aquela cobrança que tinha quando eu era mais nova, que, ai, preciso produzir, preciso produzir, não, agora eu acho que é, leva tempo também para amadurecer, né, então vamos deixar acontecer, como um próximo filho. Esperar, esperar esse tempo chegar, né, esperar esse tempo chegar. Tá certo, Sarah, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Cine Federal, por trazer essas visões tão diferentes para a gente, estava esquecendo, mas tem uma coisa muito importante também, né, o filme ele está disponível, né, a gente fala um pouquinho aonde que as pessoas podem assistir esse filme, né, como que elas podem ter acesso a ele. A vontade foi sempre que esse filme estivesse disponível para todo mundo, então a gente colocou ele numa plataforma chamada Videocamp, que é de filmes que transformam, tem vários filmes bem interessantes e está lá para quem quiser acessar, é www.videocamp.com, se eu não me engano. Tá certo, aí lá as pessoas podem organizar sessões, né, então você, eu posso fazer um mini cinema, né, e passar o seu filme lá para discutir também, né. Exatamente. Tá certo, é muito interessante, a plataforma. Sarah, então agora sim, muito obrigado pela sua participação, né, quem quiser assistir o filme, fica lá disponível, né, no Videocamp, e volte sempre aqui no Cine Federal para conversar com a gente. Obrigada, Carlos. Então, nosso Cine Federal de hoje fica por aqui, aqui embaixo os nossos endereços, né, do nosso blog, e também nas nossas redes sociais, lá você pode ver conteúdos 24 horas por dia, esse, né, o Cine Federal e também todos os outros programas que fazem parte da nossa grade aqui na UFPR TV. Eu volto na semana que vem, muito obrigado pela companhia e tchau, tchau. Tchau, tchau.